Oh 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 Mas para só de pressionar Tô tempo pra te impressionar Talvez eu vou te apresentar Com a tua também vou sentar E o comité, o comité pode falar o que quiser Não quero saber De boca cheia, digo que delas Não vamos depender pra comer Calma, deixa a bombar Pra organizar as nossas coisas Não tem cara de kit Mas de vocês o completo Nós não vamos negativos Mas sou eu quem te revelo Não vai longe Não procuro é distante Do que o sol é Mas preciso de amar Me faz ser tua esposa Cansei de ser boa Me faz ser tua esposa Cansei de ser boa Tô com bocas Tô com bocas, adossas Não faz Promessas De boca Tô fora Se roubar Já não Tadar Já não Tadar E Escolhi você pra amar Então fica Serior Tô bem sério Tô bem sério Tão sério Que se um de nós errei A relação vai acabar Fica calma 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 O que é isso?